Fala, galera! Tudo bom? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no School Online, essa semana 1, volume 1, do PET 3 de Física. E o assunto vai ser luz e propagação da luz. Só que antes da gente começar a nossa aula, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para você ficar sempre antenado quando sair uma aula nova. Vai também no Instagram, inscreva-se para você ficar por dentro das novidades que o School Online tem para você. Outra coisa, dá uma olhadinha na nossa plataforma, só tem material topzera. Outra coisa, se você quiser, ainda você pode levar a gente para onde você quiser. Afinal de contas, agora também tem o podcast do School Online. Eu sou o Moraes, sou seu professor de Física do School Online e a aula começa logo depois da vinheta. Ô produção, solta a vinheta e vamos nessa. Boa aula, hein? E aí, tudo bom? Então, vamos nós para o nosso volume 1, semana 1, PET 3, Luz e Propagação da Luz. Então, isso tudo começa na parte de ótica geométrica, que se incumbe de verificar os fenômenos associados, basicamente, à reflexão e refração. Mas, para isso tudo funcionar direitinho, a gente tem que conhecer alguns princípios, que a gente chama de princípios da ótica geométrica. São três os princípios em que necessariamente tem uma ordem a serem apresentados, e nem, de repente, você tem que guardar como a primeira lei, segunda lei ou terceira lei de Newton. Então, quais são os princípios da ótica geométrica? O primeiro princípio que a gente conhece é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Ou seja, a luz sempre se propaga em linha reta, num meio que seja homogêneo e isotrópico. O que significa dizer isso? Se você não mudar de meio, a luz não vai sofrer desvio. Por exemplo, quando você vai da água para o ar, ou do ar para a água, dependendo do ângulo que você incidir o ar luminoso, ele pode sofrer um desvio, aproximando-se ou afastando-se da normal. Enfim, mudando a direção original que ele foi produzido. Você também tem que manter as propriedades características do meio. Ou seja, você não deve alterar, de repente, a temperatura do meio, porque você pode alterar a densidade. E se você alterar a densidade, por exemplo, do ar, os raios luminosos podem sofrer desvio, podem produzir até um fenômeno que a gente chama de miragem, que é uma condição específica da refração quando ocorre uma reflexão total. Então, princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. A luz sempre se propaga em linha reta, se você não mudar o meio ou as características do meio. Você tem o princípio da independência dos raios luminosos. Se dois ou mais raios luminosos se cruzarem, as suas trajetórias não serão alteradas. Mas, pode ser que aconteça algum outro fenômeno bem bacana. Vai ser assunto para a próxima semana. E o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio a gente vai verificar com mais detalhezinhos. Daqui a pouquinho, quando a gente for falar a respeito da reflexão em espelhos planos e esféricos. Uma das consequências que você tem no princípio da propagação retilínea dos raios luminosos é a formação de sombra e a formação de sombra e penumbra. Você vai ter a formação de sombra quando a sua fonte luminosa tiver uma característica de uma fonte puntiforme. Ou seja, o tamanho dela é muito pequenininho, perto das dimensões que você está estudando no fenômeno. Se a fonte for puntiforme, você só vai ter a produção de sombra. Então você vai ter a fonte luminosa, um corpo opaco, aquele em que a luz não atravessa, e um anteparo, uma tela para você poder projetar a sombra do seu objeto. Se por um acaso a sua fonte for extensa, for muito grande, com certeza você vai ter uma infinidade de raios luminosos e, consequentemente, você vai poder ter uma variação da intensidade entre a luz e a escuridão. Você vai ter uma região intermediária entre a sombra e a luz, que a gente vai chamar de penumbra. Isso só é possível quando a sua fonte for extensa. Legal? No estudo da Áustica Geométrica, é importante a gente classificar os objetos ao nosso redor. Então, nós separamos os objetos ao nosso redor em fonte primária ou fonte secundária. Na fonte primária, são todos os corpos que possuem luz própria. São os objetos que nós chamamos de objetos luminosos. E na fonte secundária, estão os corpos que refletem a luz que incide sobre a sua superfície. São os corpos iluminados. Então, luminoso de um lado, iluminado do outro. Quando você fala a respeito do Sol, o Sol tem luz própria. Ele produz a sua própria luz. Então, ele é uma fonte primária, é um corpo luminoso. A Lua, que reflete a luz, que vem do Sol, é uma fonte secundária. Ou ainda, se você preferir falar, é um corpo iluminado. Tome cuidado que nem sempre uma lâmpada é um corpo luminoso. Então, quando a lâmpada estiver acesa, você vai ter um corpo luminoso. Quando a lâmpada estiver apagada, você vai ter um corpo iluminado. Tranquilo? Como a gente está falando que a gente tem a reflexão da luz sobre a superfície, essa reflexão da luz também será classificada. Nós vamos classificar a reflexão da luz em regular ou especular. E a reflexão que a gente chama de difusa. A reflexão especular está associada sempre a uma superfície bem lisa, bem polida, sem ter um aspecto assim como um espelho, legal, né? E é dessa maneira, à medida que os raios luminosos incidem sobre a sua superfície, eles não alteram suas características originais. Exemplo. Se os raios luminosos incidirem paralelamente, eles são refletidos também paralelamente. Quando você tem uma superfície irregular, áspera, um pouco mais opaca, certamente a luz não vai se atravessar, ela vai incidir e ela vai espalhar em várias direções. E aí você tem um tipo de reflexão que a gente chama de reflexão difusa. Independente do tipo de reflexão que você vai ter, elas obedecem às leis da reflexão. São elas duas leis, que dizem o seguinte, que o raio incidente, o raio refletido e a normal são sempre coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Afinal de contas, é ótica geométrica, você vai trabalhar com geometria plana. Segunda lei é aquela que diz que o ângulo incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Ou melhor, você pode dizer que eles são congruentes. Legal? Independente do tipo de reflexão, especular ou difusa. Quando nós falamos a respeito de espelhos, a gente sempre pensa na reflexão. A ideia que a gente tem na reflexão é que o raio luminoso incide sobre a superfície e retorne ao meio de origem. Quando você vê a sua imagem dentro do espelho, você tem uma imagem que a gente chama de virtual. E quando você tem o objeto que produz essa imagem, você tem um objeto fora do espelho que você chama de objeto real. Então, vamos combinar dessa maneira. Quando estivermos falando a respeito de espelhos, tudo que estiver fora do espelho é real, tudo que estiver dentro do espelho será virtual. Quando você tiver que fazer uma representação do objeto e da sua imagem na frente do espelho, tudo que for produzido por raio luminoso será real. E tudo que for produzido por prolongamento, ou seja, dentro do espelho, será o que mesmo, gente, virtual. Então, para o espelho plano e também para o espelho esférico, você pode guardar essa informação. Outro detalhe. O espelho plano, ele não tem uma grande variação de imagens, de tamanhos de imagens, ou de natureza de imagens, como os espelhos esféricos. O espelho plano, basicamente, sempre produz uma imagem oposta ao objeto. Exemplo. Se o objeto é real, na frente do espelho, ele produz uma imagem dentro do espelho, virtual. Quando nós falamos de produção de imagem no espelho plano, nós temos algumas características dessa imagem. Para o espelho plano, a imagem produzida dentro do espelho é chamada de virtual e é produzida pela interseção de prolongamentos. O tamanho da imagem e o tamanho do objeto serão sempre iguais. A distância do objeto até o espelho será igual à distância da imagem também até o espelho. Uma outra coisa muito interessante ao respeito de espelhos é que os espelhos produzem imagens enantiomorfas. O nome é feio, mas é bem tranquilo para você entender. Várias vezes, a gente vê no capô de uma ambulância ou de uma viatura de polícia escrito de trás para frente polícia ou de trás para frente ambulância. Quando você está dirigindo, ao olhar para o espelho, você vê escrito de maneira correta. Então, todo espelho tem a característica de produzir uma imagem enantiomófila. É aquela em que você consegue fazer uma reversão. Ou seja, se você coloca a mão direita na frente do espelho, ele te dá como reflexão a mão esquerda. Então, fique atento a essa característica que é comum, tanto para espelhos planos quanto para espelhos esféricos. Outra coisa que também é legal são os espelhos esféricos em função da sua grande aplicação no dia a dia. Os espelhos esféricos são utilizados como instrumentos odontológicos para aplicação. Então, quando o dentista coloca na sua boca o espelhinho, ele está querendo ampliar a imagem do seu dente. No dia a dia, espelhos de ampliação é um espelho, que é um espelho esférico. E à medida que você se coloca em uma determinada posição, você consegue ver sua imagem ampliada e não fica de cabeça para baixo. É um espelho de ampliação. Então, espelhos que fazem ampliação. Só tem um tipo de espelho que amplia. É o espelho côncavo. E a gente vai lembrar exatamente dessa ideia. O espelho côncavo está aqui. É essa parte que eu estou falando. É essa parte em que a luz vai incidir. E é essa parte que dá nome a ele, que é o espelho côncavo. O espelho côncavo tem cinco possíveis formações de imagem, dependendo da posição onde você coloca o objeto. Como é uma aula de revisão, ao invés de a gente ficar fazendo uma série de produção de imagens que eu vou produzir para você, eu vou te ensinar um método para você poder relembrar rapidamente quais são os tipos de imagem e a sua natureza. Lembre-se que você pode colocar o objeto em cinco posições diferentes na frente do espelho côncavo. Você pode colocar além do centro curvatura, você pode colocar o objeto no centro curvatura, você pode colocá-lo entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. E à medida que você coloca o objeto no centro curvatura, além do centro curvatura, você vai tendo imagens diferentes. Como que você deve guardar? Você coloca a mãozinha para frente, pode ser a direita ou a esquerda. Então, preste bem atenção que esse aqui é o dedo menor e esse é o dedo maior. Legal? Você dobra o dedo indicador e gira a sua mãozinha. E aí você vai acompanhar sempre assim comigo. Além do centro curvatura, no centro curvatura, entre o centro foco, no foco e entre o foco e o vértice. Repito, são cinco posições que você pode colocar o seu objeto na frente do espelho côncavo. Você pode colocar além do centro curvatura, no centro curvatura, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Então, como guardar? Todo objeto colocado além do centro curvatura me dá uma imagem invertida e menor. Note que esse meu dedo vindinho está apontado para baixo e é o menor dedo de todos. Quando eu venho com o meu objeto e coloco no centro curvatura, eu tenho uma imagem invertida e igual. Quando eu coloco um objeto entre o centro e o foco, eu tenho uma imagem invertida e maior do que os outros. Toda imagem invertida é sempre real, ou seja, produzida fora do espelho. Quando você coloca um objeto no foco, está vendo que o meu dedinho está dobrado? Significa dizer que ele não tem informação de imagens. Quer dizer que a sua imagem, nesse momento, vai ser produzida no infinito. Porque tanto o raio luminoso quanto o seu prolongamento saem paralelos e retas paralelas não se encontram. A não ser ao infinito e além. Exatamente. E entre o foco e o vértice? Quando você coloca o objeto entre o foco e o vértice, dá um tapinha no dedão, ele aponta para cima, ele é direita, ele é maiorzinho e ele é V de virtual. Quer que eu repita? Volta. Todo objeto colocado além do centro e curvatura, é um que produz uma imagem invertida e menor. No centro e curvatura, ela é invertida e igual. Entre o centro e o foco, invertida e maior. No foco, não tem imagem, por isso que o dedinho está desaparecido, sumiu. Não tem produção de imagem. Entre o foco e o vértice? Dá um tapinha no dedão, ele não aponta para baixo, ele aponta para cima. Então, ele é direita ou direta. É um polegar, ele é maiorzinho e ela é V de virtual. Então, objeto entre o foco e o vértice do espelho, direita, maior e V de virtual. Legal? Boa é essa, hein? Sobre espelho convexo. O espelho convexo só tem um tipo de imagem. É uma imagem que ela é virtual. Tudo que é virtual é sempre direito ou direto, ou seja, aponta para cima e é menor que o objeto. Por isso que eu falei para vocês, se você quiser ampliação em espelho, ele tem que ser côncavo. Legal? Espelho convexo, ele não amplia o tamanho da imagem. O que ele amplia é o campo visual. Então, é muito comum você colocar o espelho convexo, essa parte refletora aqui virada para você, para ele poder ampliar o campo visual. Então, é muito comum você utilizar no espelho direito do passageiro, em ônibus, no caminhão, ele colocar nos espelhos aquela bolinha lá no canto, em ônibus também ele coloca aquela bolinha. Aquela bolinha convexa, ele está ampliando o campo visual, o que facilita ele ver a traseira do veículo. Nós vimos agora há pouco que quando um raio luminoso incide em uma superfície e reflete retornando ao meio de origem, ele sofre um fenômeno chamado de reflexão. Mas se por acaso o raio luminoso atravessar a superfície, ele pode sofrer uma variação de velocidade, e quando ele sofre uma variação de velocidade na sua propagação, nós dizemos que ele sofreu um fenômeno chamado de refração. Então, a refração está associada à variação de velocidade da luz quando ela muda de meio. Pode ser que a luz sofra desvio ou não sofra desvio, mas se ela sofrer variação de velocidade, certamente ela vai sofrer o que a gente chama de refração. E quando você tem a refração, alguns fenômenos são bem interessantes de você observar. Um deles é o que a gente chama de posição aparente. É aquela que a gente observa quando você coloca um objeto dentro da água e dá a impressão que ele está quebrado. E é exatamente isso que nós vamos ver nesse momento. Sempre lembrando para você que a luz é uma onda eletromagnética que tem a sua maior velocidade no vácuo. E à medida que você vai alterando o meio, é natural que a luz vá perdendo a sua velocidade. A gente vai dizendo que no momento em que ele vai ter uma diminuição de velocidade, você está aumentando o índice de refração. Ou você vai dizer que a luz está se propagando num meio cada vez mais refringente. Então, vamos lá, gente. Antes da gente resolver a atividade 5, eu vou propor para você a observação dessa situação da posição aparente que é gerada pela refração. Que é a ideia de você ter a variação de velocidade da luz a mudar de meio. E quando ocorre um desvio, você vai ter a produção que a gente chama de posição aparente da imagem. Você tem a percepção de que o objeto está acima da posição real. E para isso, eu vou colocar um lápis dentro da água. Note que a água tem uma densidade óptica maior do que o ar. Ou seja, a água tem maior a edice de refração, é mais refringente, a luz tem menor velocidade. E a gente vai representar um raio luminoso partindo da ponta do lápis. E à medida que ele parte da ponta do lápis, ele vai do meio água para o meio ar, do meio mais refringente para o meio menos refringente, de maior densidade para o de menor densidade. E aí, quando você diminui a densidade, a velocidade da luz aumenta. E o que a luz faz quando ela ganha velocidade? Ela se afasta da normal. Então, você vai ter um raio luminoso chegando aos olhos do observador. E tudo que a gente vê, ou é produzido por raio luminoso, ou prolongamento. Então, vamos fazer o prolongamento desse raio luminoso que está chegando aos olhos do observador. Você nota que o prolongamento vai montar para você uma posição da pontinha do lápis acima da posição real. Essa posição é a posição da imagem ou posição aparente. Então, você pode guardar que a posição aparente está sempre acima da posição real. Independente do meio físico onde esteja o seu observador. Se ele estiver no meio menos, como no ar, ou no meio mais, se ele estivesse dentro da água, ele sempre veria a imagem do objeto acima da posição real. Então, vamos lá, pessoal. A atividade 1, ele faz algumas perguntas para você. E o que nós vamos apresentar para você é uma proposta de resposta. Então, a primeira pergunta da atividade 1, da letra A, fala o seguinte. É correto afirmar que a Lua é uma fonte de luz? Não, ela não produz luz. Ela reflete a luz que incide sobre a sua superfície. Letra B. Então, por que podemos enxergar a Lua? Nós podemos enxergar a Lua porque ela reflete a luz que incide a sua superfície vinda do Sol. Na atividade 2, na letra A, fala o seguinte. Desenhe na própria figura a sombra A linha B' do objeto projetado sobre o antepar. Então, uma vez que você vai traçar a sombra, os raios luminosos saem da fonte luminosa, tangenciam os pontos A e B do objeto e projetam a sombra do objeto no antepar. Na tela, na tela, na parede, como você preferiria de repente chamar. E a sombra eu chamei de A linha B'. Tranquilo? Letra B, ele pede para você, indique na própria figura a região do espaço que fica escura, isto é, que não recebe luz da fonte. Uma vez que o objeto é opaco, ele vai ter uma sombra atrás dele, ou seja, exatamente nessa situação oposta onde está a fonte, e essa sombra vai projetar uma região de escuridão. E essa escuridão vai projetar na parede, e a gente chama essa região de sombra. C. Se o objeto for aproximado da fonte, o tamanho da sombra aumentará, diminuirá ou não se modificará? À medida em que você aproxima o objeto da fonte, você nota que agora os raios luminosos, eles vão abrir o seu ângulo a partir da fonte, para poder tangenciar os pontos A e B, aumentando ainda mais a sombra projetada no seu anteparo. Na atividade 3, um professor de física fez uma brincadeira com os alunos, colocando uma mensagem de maneira invertida no quadro, para que seus alunos pudessem decifrar o que estava escrito. Ok. Rafael, muito esperto, colocou a mensagem de frente para o espelho plano, como deve ficar a imagem após ser colocada diante do espelho. Todo espelho produz uma imagem enantiomorfa, ou seja, ela produz uma reversão. O que é direita vira esquerda, o que é esquerda vira direita. Então, eis aí como é que vai ficar a imagem dela produzida no espelho. A atividade 4, uma pessoa vai até o museu de ciências e numa sala de efeitos luminosos, se posiciona frente a diferentes tipos de efeitos. Efeitos produzidos pelo espelho côncavo, convexo e plano. Qual situação a seguir representa a correta imagem e que é possível essa pessoa obter de si própria? Vamos da letra D até a letra A. Na letra D, ele fala para você que você tem um espelho convexo. Nós sabemos que o espelho convexo só produz um tipo de imagem. Que tipo de imagem que ela é? Direita, menor e tudo que é direita é virtual. Então, é virtual. Dentro do espelho, bateu. Só que você nota que na letra D a imagem está invertida. Ela não pode ser invertida. Dentro do espelho, ela é sempre o que é mesmo, direita ou direta. Letra D, já excluída. Letra C, você nota que você tem um espelho plano. E a imagem produzida no espelho plano está menor do que o objeto. O espelho plano não altera o tamanho da imagem. Letra B, você tem um objeto e o objeto está no foco. Nota que a espinha indica para você a parte dentro do espelho. E dentro do espelho, você tem uma imagem invertida. Não tem como. Porque todo objeto colocado no foco, produz uma imagem no infinito. Uma imagem que se chama de imprópria. Ou seja, não produz imagem nenhuma. Então, letra B, excluída. Letra A, você colocou o objeto entre o foco e o vértice. Que é essa posição, lembra? Além do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Dá um tapinha no dedão, ele aponta para cima. A imagem direita ou direta. Verdade. A imagem é maior. Colegar, maiorzinho. E é verdade. A imagem produzida é maior. E ela é V de virtual, porque ela é produzida dentro do espelho. É o espelho de ampliação alternativa correta, letra A. Nós temos a atividade 5, que fala o seguinte. Parte de uma vareta é mergulhada no copo, contendo água. Para o observador situado acima da superfície da água, a vareta apresenta o aspecto. Note que na letra A, a ideia é que ela não sofre desvio nenhum, não tem a refração. Na letra B, ela parece quebrada para baixo. Na letra C, quebrada para cima. Na letra D, sofre uma quebrada total para dentro e ainda tem na letra A, uma refração negativa. Ela volta mais ainda para a parte dela. Então, a gente aprende que toda vez que você vê um objeto, a gente vê dentro da água a sua imagem na sua posição aparente. A imagem está sempre produzida acima da posição real. Então, se ele tiver que quebrar, ele não quebra para baixo, ele quebra para cima. Isso vale para outros fenômenos associados à refração. Exemplo, quando você observa o pôr do Sol, mesmo que o Sol já tenha se posto, você ainda tem a presença da luminosidade dos raios de Sol que chegam acima da linha do horizonte. Você nota que tem uma refração, que você sai da região da camada atmosférica para o vácuo. A posição da imagem está em uma posição acima da posição real. Legal? Beleza! Não esqueça de deixar o seu like no final do vídeo, curtir e comentar com seus colegas. Tranquilão? Esse é o Escola Online, esse é o PET, sou o seu professor Moraes, seu professor de Física.